A resposta quase que está dada para o meu amigo, ou seja, costuma-se dizer que o bom filho à casa torna, e torna porquê? Porque eu penso que não há muito a dizer sobre o Tomé, não vou estar aqui a hora a dizer quem é o Tomé, ou quais são as qualidades dele, o que é que ele é para o Tomé, porque já o conheço, já o conheço, portanto eu referenciei-o, obviamente, o treinador, o Vítor, não o conhecendo, mas nós conhecendo o subejamento, falei com o Vítor, disse-lhe as qualidades do Tomé e basta, venha o Tomé, portanto cá está, a partir de hoje, a partir de hoje não, a partir já está a treinar desde ontem. O Tomé passa a ser jogador do tom dela esta época e mais outra, portanto esperamos que ele seja tão útil, tão útil quanto foi quando esteve em Tom dela, portanto há dois anos, vocês dirão o resto, não me competem a dizer mais sobre o jogador, agora obviamente ele terá que também provar aquilo que demonstrou há duas épocas atrás, nomeadamente e principalmente ao treinador, por forma a ser opção para este plantel que não é pequeno, o que quer dizer que tem que lutar muito, tem que lutar muito e ser, para ser opção para o treinador. Tomé, por aquilo que sei e por aquilo que me foi dado a saber e que eu me fui apercebendo, tinha imensos clubes, portanto para onde poderia ir. Entretanto, conhecendo já o Tom dela, conhecendo já o Tom dela, conhecendo a casa, conhecendo a mim próprio, conhecendo também o campeonato que o Tom dela está a fazer. É bom sempre dizer-se que o Tom dela já não é, já não é, e imagino que também não o vá ser. Eu, os atletas, a equipe técnica, não quer que vá ser aquele coitadinho que era, há uns anos atrás, e está a demonstrar o campeonato que está a fazer. Portanto, foi fácil, foi fácil o entendimento entre mim e o Tomé. Aliás, foi tão fácil, foi tão fácil, que foi por telefone, cinco minutos, Tomé, vens para o Tom dela, vou para o Tom dela, vens, vens para o Tom dela e o resto depois falamos. Esta é a primeira e única, ou poderá haver mais alcançamento do Platel? Este Platel está sempre aberto. Ele já é grande, mas pode ser maior ainda, portanto depende da qualidade, depende daquilo que apareça, depende daquilo que apareça, e depende da, em função também das posições, e do jogador, do atleta que possa aparecer, e se for uma boa, um acrescento, ou clube, não o acrescento na forma de quantidade, mas sim qualitativo, portanto, obviamente o plantel está sempre aberto. E incluindo a entrada do Tomé, significa alguma saída? Conforme o plantel está aberto para a entrada, também está sempre aberto para saídas. Portanto, isso é em função das necessidades, das carências e da quantidade também que houver, daqueles que, enfim, não há nenhuma referência, mas jogadores que não estejam a ser tão utilizados, ou que não se pense que venham a ser utilizados, em que se possa eventualmente prescindir deles, ou emprestar, ou rescindir. Portanto, está aberto para uma coisa e está aberto para outra. Sempre esteve. Ainda vai haver um mês de janeiro para possíveis reajustes, também, para vir ao mês, para tratar desses problemas. Exatamente, nessa perspectiva, nós estamos hoje a 4, não é? A 4, não temos 3, não temos 28 dias para... 28 ou 27 dias, e em 27 dias entram, podem entrar, eu sei lá. O que é que mais te motivou a regressar aqui, Tomé? O que mais me motivou foi o facto de conhecer a casa. Conheço a casa, conheço quem está à frente, são pessoas sérias. E também pela qualidade, pela tela em si, desta época. Está a provar isso na primeira época profissional, como o Presidente disse. Está a provar isso muito bem. Tenho uma excelente equipa. E isso está a ser demonstrado ao longo da época. O facto de seres, dizem, ajudou a vir à tonela também. Também, exatamente. Também faz tudo parte. E se puder coincidir isso tudo, tem-me de fazer feliz. É normal que a família faz parte da minha vida, não é? Começaste também a meio direito, já jogaste a lateral direito. Curiosamente, comecei foi aqui a lateral direito, na época. Comecei aqui e a partir daí comecei sempre a jogar nessa posição. Agora, acaba o Mister decidir. Eu estou aqui para ser útil. Foi aqui que ganhaste a opinião do Michael das Beiras? Foi, exatamente. Foi. Depois da experiência na Madeira e o facto de terem convidado também para outros clubes, sentes que podes ser uma mais-valia aqui no tonela? Não sei se já tens algum conhecimento do plantel e da posição que habitualmente ocupas. Quer dizer, o que eu sei é que o plantel tem mesmo muita qualidade. Agora estou aqui para ajudar. Agora se vou ser indiscutível, se vou ser mais um, se vou trabalhar, vou trabalhar para mim, para ajudar a equipa. E depois está ali o Mister para decidir o que é melhor para a equipa. Respeitando sempre as decisões do Mister. Respeitando sempre as decisões do Mister. Respeitando sempre o Gegente da voz de Toyota. Legenda por Sônia Ruberti